Música Mais uma edição do Saúde na Colher e hoje a gente vai ensinar uma receita prática, uma receita gostosa e quem vai ensinar pra gente é o chefe Oliveira Júnior, chefe, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Qual é a receita de hoje? Hoje vamos fazer uma berinjela recheada com cogumelo e ricota e pra acompanhar uma farofa de nozes com farinha de milho e mandioca. É um prato principal aí, né? Pra gente impressionar a visita. E é difícil ou não? Não, é fácil. É fácil? É fácil. O que a gente vai usar então ali? A ricota, aqui no caso a gente tá usando uma berinjela, a metade dela, né? Uma berinjela, metade dela, sem o miolo. Isso aqui é uma porção? Uma porção. Perfeito. Daria pra fazer com uma berinjela pra dois, né? Pra dois. Pra dois, duas porções. Aqui atrás a gente já tem todos os ingredientes separados, que nós temos shimeji. Shimeji. Temos cebola, a ricota e o miolo da berinjela picadinho. Perfeito. Que também a gente não vai jogar fora. Não vai jogar fora. Nada na cozinha se joga fora, né? Nada. Vamos usar pro nosso recheio. Isso. E é uma receita simples, né? Simples. Perfeito. Vamos fazer o seguinte então. O pessoal de casa vai ver agora todas as quantidades dos ingredientes. Anote aí. Você vai precisar de uma berinjela, 100 gramas de shimeji, meia cebola picada, 50 gramas de ricota, 50 gramas de parmesão e para o tempero, sal, pimenta, azeite e manteiga a gosto. Bom, vamos ver então o passo a passo? Vamos nessa. O que a gente vai pegar aí primeiro? Primeiro vamos com a berinjela. Tá. Partida ao meio, sem o miolo. Pra higienizar, a gente vai higienizar da forma que o pessoal faz em casa mesmo, né? Isso. Lava bem. Torneira, água corrente. Água corrente. Tá. Você parte ela no meio, tira o miolo. Tira o miolo. Coloca um pouquinho de sal. Tá. Sal a gosto. Uma pimentinha do reino moída na hora. A pimenta. E o azeite. E o azeite. Daí em seguida, isso vai pro forno cinco minutos em forno médio. Cinco minutinhos. Em forno médio. Então vamos colocar no forno? Vamos nessa. Bom, então enquanto a nossa berinjela tá no forno, cinco minutinhos, a gente vai fazendo o recheio dela. Aqui a gente tá usando uma frigideira bem grande. Precisa ser grande. Não, o que você tiver em casa. Pode ser uma panela, enfim. Tá. O que você tiver em casa. Deixa eu dar uma aquecida. Fogo alto? Fogo médio. Médio. Você vai colocar um pouco de manteiga. Manteiga. Uma colher de sopa mais ou menos. A gente vai dar uma derretida. Derreteu. Aí você vai colocar mais ou menos meia cebola picada. Tá. Bem pequena. Bem picadinha. Bem picadinha. A gente vai refogar então a cebola. Vai deixar aqui até ela ficar translúcida. Hum. E isso é bem rápido, né? Isso é bem rápido. É o tempo que você... O tempo que a berinjela tá no forno, você faz o recheio. Tá. É uma receita bem rápida. Deixa eu murchar bem. Mior da berinjela. Não jogou fora. A gente vai refogar ele então. Vai refogar ele. O cogumelo. Tá. Você pode usar qualquer tipo de cogumelo, se tiver. Nesse caso a gente tá usando o shimeji. Esse é o shimeji. Shimeji. E o shimeji, ele é melhor do que a proteína da carne? Isso, ele é melhor do que a proteína da carne. Ele tem mais proteína, é isso? Tem mais proteína. O chefe aqui não usou alho. Alho a gosto. Poderia usar. Poderia usar. Poderia usar o alho. Tá. Agora você dá uma metadinha no fogo. Aham. A gente vai esperar o shimeji, ele vai murchar. Ele vai murchar. Tá. Uns dois minutinhos já. Rende bastante, né? Rende bastante. O recheio. Tudo isso daqui é pra uma berinjela ou caberinho em duas? Caberinho em duas berinjelas. Caberinho em duas, né? Bom, refogou. Refogou bem. Ficou bem muito, como vocês podem ver. E agora? Agora a gente vai dar uma temperada. Sal a gosto. Pimenta do reino. O que mais? E salsinha. Salsinha é a gosto. Se quiser colocar, não quiser também. Pode colocar coentro, cebolinha. Enfim. Tá. Misturada. Eu poderia, ao invés de colocar o sal, eu ter que temperar com um pouquinho de shoyu? Pode. Pode. Porque acho que o shimeji combina com o shoyu. Refogou? Refogou. Essa etapa já está pronta. E o forno também, né? O forno também. Vamos lá, Rete? Vamos lá. Vamos lá. Açou, então, a nossa berinjela. Está bem molinha? Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. E agora? Agora a gente vai rechear. Agora a gente vai rechear. Nosso recheio já está pronto aqui. Vou pegar. Coloca aqui. Como eu falei, dá para duas. Dá para duas. Deixa aqui de lado? Rende bastante essa receita. E agora? Agora ricota. Agora a gente vai entrar com a ricota. A gente vai cobrir toda ela com ricota. Cobrir toda ela com ricota. Tá. Vou colocar aqui. Suficiente. Mais alguma coisa? Um pouquinho de orégano. Orégano. Então. Também é a gosto. A gosto. Mais um fio de azeite. Um azeite. Prontinho. Só voltar para o forno agora. Prontinho. Por mais quanto tempo a gente deixa no forno? Mais quatro minutos a duzentos graus. Duzentos graus. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E se você acha então que a nossa receita acabou, olha só, não acabou não. Ainda tem mais uma etapa aqui, né? Mais uma etapa. Que a gente vai preparar então um acompanhamento. Acompanhamento. O que vai ser o nosso acompanhamento? Vai ser uma farofa de amêndoas e nozes. Com dois tipos de farinha. A farinha de mandioca, que ela diminui a carga glicêmica. E a farinha de milho. De milho. Que é um carboidrato sem glúten. Perfeito. Então vamos lá. Vamos lá. O que a gente vai colocar primeiro aqui na frigideira? Um pouquinho de manteiga. Manteiga. Meia filha de sopa. E meia cebola pequena de novo. A cebola a gente vai refogar que nem a gente refogou a outra com o recheio? É, o mesmo processo. Tá. Deixa murchar bem. Ela refoga muito rápido, né? É muito rápido. Aqui o nosso fogo tá médio alto. Tá médio. Médio. Não vai queimar, né? É, não pode queimar. Eu coloquei só a cebola, mas o pessoal de casa pode colocar alho também. Se quiser. Fica a gosto. Perfeito. Fechou bem a cebola. Eu tenho aqui amêndoas e nozes. Aqui a gente picou grosseiramente, né? Grosseiramente, isso. E as amêndoas estão em lascas, né? Estão em lâminas. 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 Amêndoas e nozes. Aí logo em seguida você vai com a farinha de mandioca. E a farinha de milho. A farinha de milho. Nós temos aí, então, a farinha de milho, a de mandioca, nozes e amêndoas. Nozes e amêndoas. O que vai deixar ela mais úmida é a manteiga. A manteiga. A manteiga. E controla o fogo também, né? Para não queimar a farinha. E ela ficará crocante. E misturou tudo. Deixa... Um pouco de salsinha. Para dar uma cor, né? Para dar uma vida, né? Você vê que a cor fica bonita também, misturando os dois tipos de farinha. Para ela não ficar tão branca ou tão amarela. Você pode usar em qualquer outro tipo de faroja essa mistura também, que fica interessante. Bom, nossa faroja está pronta. Está pronta. Quatro minutinhos. É o tempo. É o tempo da berinjela. Fijaco e toque. É. Bem programada a receita. Então vamos lá pegar a nossa berinjela. Nossa berinjela pronta? Prontinha. Prontinha. Ficou dourado por cima. Gratinado por cima. Prontinha. Só montar no prato agora. Difícil a montagem? Ou fica à vontade? Fica à vontade. Ah. O prato que você tiver em casa. Aham. Você pega umas... Umas folhas para dar um verde. Um palinho. Aqui você está usando... Rúcula e alface. Rúcula e alface. Você pode usar a cenoura ralada. Enfim. Para deixar o prato bem apresentado. Bem apresentado. Aí você vai pegar... Pegar uma espátula. Tá. Cuidado que ela está meio mole. Tá. Senão... Senão... Senão ela desmonta. Assim eu coloco a berinjela aqui. Isso. E a nossa farofa. A farofa que a gente fez. Que rende bastante. Rende bastante também. Já está subindo. O aroma, o cheirinho está muito bom. Mas você pode colocar um pouquinho de salsinha em cima também. Só para dar uma. Uma decorada. E um fiozinho de azeite. Um azeite. Rega. Prontinho. Nosso prato está... Prontinho? Só provar agora. Não demorou nem o quê? Nem 15. Nem 15 minutos. 20 minutos. O processo mais demorado. E você viu que o tempo é planejado, né? Você coloca a berinjela, faz o recheio. Volta para lá para gratinar e faz a farofa. E o processo, talvez, o mais demorado é picar os ingredientes. Picar os ingredientes. Que também não é nenhum... Que gera prática, você vai ficar louro. Bicho de sete cabeças. Chefe, vamos fazer o seguinte? A gente vai dar uma organizada aqui, então, no balcão, né? Tirar as formas. E a gente já volta porque... Tem que provar. Tem que provar. Agora sim chegou a parte mais difícil do programa, né, chefe? Isso. Ou seja, a parte mais... Mais sacrificante, né? É. A melhor parte, né? Eu vou experimentar aqui. Vou pegar um pouquinho do recheio, né? Que a gente colocou... Só recapitulando, né? A gente colocou, então, shimeji... Shimeji, salsinha e a ricota por cima. A ricota. E tem a própria berinjela, né? Tem a própria berinjela. O miolo dela. Que a gente na cozinha não perde nada. Não perde nada. Enquanto eu vou aqui saboreando, né? Pra não ficar estranho aí eu mastigando aqui, né, sozinho. Chefe, fala pra gente. O pessoal de casa que gostou da receita, quer conhecer um pouco mais do seu trabalho. Tem algum lugar aí onde eles podem te encontrar? Pra quem quiser conhecer meu trabalho, é Bonelli. Restaurante Bonelli, Barão de Itapura, 2662. Se alguém quiser seguir aí no Instagram, Facebook, arroba Bonelli Restaurante. Enquanto o chefe passava aí o serviço, né? Eu vou experimentar aqui a farofa, né? Dá pra sentir a crocância? Dá. Normalmente quando a gente faz em casa, deu errado sem ficar essa crocância. Por quê? Passou do ponto? Ou deixou muita... Ou você colocou muito líquido, no caso manteiga, azeite. Ou então você tem que deixar no fogo bem baixinho. Pra farinha meio que torrando lentamente, sabe? Ela vai torrando lentamente e fica crocante. O pessoal de casa tem que fazer essa receita. Tem que fazer. E com água na boca, a gente tem que provar. E não é difícil, né, gente? Vamos combinar aqui, né? É bem fácil. É rapidinho, né? Rapidinho. Não tem desculpa, né? Não tem. Chefe, muito obrigado pela participação. E olha só, a gente fica por aqui. Eu vou ter que terminar com esse prato aqui. É, tem que terminar. É, tem que terminar. E olha só, a gente fica por aqui.